Um milhão e meio de reais devem ser arrecadados com mais quatro leilões de bens apreendidos de traficantes de drogas por meio do Fundo Nacional Antidrogas. Por um acordo com a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, Amazonas, São Paulo, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul vão leiloar os bens apreendidos em seus territórios. Os recursos arrecadados serão para ações de redução da oferta de drogas e de prevenção, tratamento e reinserção de usuários e dependentes.